Falta do aço, como é que é? Está tudo a andar, tudo porreiro por aí? Ora, hoje trago-vos aqui mais um produto da Gearbest e vocês já sabem, antes de começarem a mostrar produtos, vocês já sabem que são estes produtos que as marcas nos mandam, que a gente está fazendo de fazer um unboxing, etc, que fazem com que o canal rentabilize alguma coisa, porque, meus amigos, digo-vos uma coisa, o YouTube, ultimamente, a cortar a monetização dos vídeos, tem sido cada tir, cada melro. Eu já não sei se é das neiras, porque eu não tenho muitas das neiras nos meus vídeos. Já não sei se é velocidade, algumas têm velocidade, estão a monetizar, outros que não têm, não estão. Eu já não percebo nada, o que é que eu hei de fazer para os vídeos estarem monetizados. Como tal, malta, a gente tem que aceitar estes vídeos assim, promocionais de produtos e, pá, se vocês gostarem mesmo dos canais e do conteúdo que eles trazem sem ser monetizado, acho que devem apoiar o canal num todo. E o que é que eu vos trago hoje? Trago-vos aqui, não, não é um vibrador, podia ser um dildo, podia ser um... Podia, mas não é. Temos aqui o manual, temos o cabo USB e, não, também não é um guarda-chuva, no Rainbow, não, mas não é. É uma lanterna para a gente ter no carro, para, em caso de emergência, termos iluminação. Ela tem imã, podemos prender no capô do carro, mas antes de vos mostrar o que é que ela faz, vou vos dizer já o preço que eu... às vezes esquece-me, apresenta o produto todo e esquece-me dizer o preço. Isto custa 22 euros, que eles vão dar-me aqui a folhinha, 22 euros e 20 cêntimos, está com desconto, apresentemente está com desconto de 12%. E tem uma bateria interna de 2.500 mAh, que vocês também podem colocar aqui, vou vos mostrar. Podem pôr a carregar e também tem USB para fazer de powerbank para os vossos telemóveis. Já voltamos aqui. Tem uma distância de iluminação de 160 metros, portanto vocês já estão a ver que isto dá uma jarda. Trabalha até no máximo 80 horas de rajada, 80 horas sem parar, non-stop, non-stop. Ora, vou-vos mostrar o que é que isto faz. Temos aqui dois botões, um para este. Isto, vocês já estão a ver que isto dá uma luz do caraças e estamos de dia e está uma luz do caraças. Assim acende, assim apaga, assim... Ah, assim é que é? Estava a acender esta. Assim acende, assim apaga. Assim acende e vai ficando forte. Se eu ficar a carregar, ele vai ficando... Assim... Vai vir, exatamente. Vai ficando mais fraco até a intensidade que a gente quer. Se estiver apagado e a gente ficar a clicar, olha o que ele faz. Sou a bof, é. Sou o abó, é. Como dizem os gandolos. Eu não sou gandolos. Eu sou a usar a expressão que os gandolos usam. Eu, é, sou os agentes. Se carregamos novamente, fica só o vermelho, que é bom para o novoeiro. Dá para dar o pisca-pisca. Se carregamos novamente, dá o azul, que é bom pirar a pesca. Para atrair os peixes. A gente faz assim e os peixes bem todos. Agora, voltando outra vez a sério. Se a gente tiver isto assim, por exemplo, no caso do carro estar à noite, no novoeiro, parado na berma, mudar o pneu ou o que é que seja, se a gente puser isto assim no vidro de trás para avisar os outros condutores, não é pior. Não é pior. Deste lado, temos a tal lanterna, que até ofusca, que dá para 160 metros. Assim, reduz a intensidade. E se a gente ficar a carregar, dá o SOS e os pisca-piscas. Pronto. Faz essas funçõezinhas todas à maneira. Malta, voltando a repetir. É imã. Dá para a gente, quando tem uma avaria, abrir o capô, colar isto no capô e fica a dar iluminação, que vocês já estão a ver que é bastante forte. No máximo é bastante forte. Faz de powerbank. Carregada dá até 80 horas e, digamos que... Apaga-te. Não é muito grande para a gente trazer no carro, na eventualidade de uma avaria, ou o que é que seja. Já sabem, se por acaso também quiserem ser agentes da autoridade, uuuuuh, também podemos ser uuuuuh, e ir à casa deles. Vai, malta. Eu vou na descrição, vou deixar o link do produto, o link das minhas redes sociais, plataformas de apoio, Patreon, Paypal, isso tudo. E peço desculpa se vocês não gostam destes vídeos assim, de produtos, mas, acreditem, que presentemente, é das poucas maneiras que os youtubers, assim, fraquitos, como eu, têm de rentalizar o canal, é com produtos que nos enviam, ou com anúncios pagos. De outra maneira, o YouTube está a meme, oda, está a meme, oda. Malta, fiquem bem, um grande abraço, já sabem, um grande agás. Fique. Fique.